Rodando em Campos, os Goitacazes, rodando em todas as ruas, bairros, entrando aqui, rodando aleatório, estamos rodando pelas ruas de Campos. Olha aí, você está conhecendo não só o centro, está conhecendo tudo. E é interessante isso porque você conhece a cidade ponta a ponta. Quando a gente entra em uma cidade, você vai conhecendo todas as ruas e bairros. Aqui, por exemplo, é uma rua interessante. Uma rua bem estreita aqui. Rua Barão do Amazonas, estava escrito na placa. Quem conhece Campos sabe onde é essa rua. Comércio interessante, não é? É bastante comércio aqui. É uma rua, deve estar bem no centro, uma rua bem comercial, quando tem muita loja assim, porque está próximo do centro. Ou está no centro. A gente não conhece Campos aqui. A gente passa por Campos, a gente não é bem inteirado aqui de como é que é a cidade. Mas eu estou aguardando, olha isso. Quanta coisa. Deve ter escola próxima aqui, tem muita estudante. Olha aí, eu começo aqui. É quase que uma rua de pedestre. Ela é estreitinha. Uhum. Que bacana, gente. Muito movimento. Um shopping popular. Aqui é um shopping popular, né? Olha aí. Bem grande. Olha o tamanho desse shopping popular. Muito organizado aqui, olha. Olha como é que é o shopping popular. Vai vendo aí, gente. Nossa, que bom. Tem tudo quanto é tipo de coisa. Vamos vendo. E é grande, olha o tamanho. Bem movimentado. Muita gente, olha. E não tiraram o trânsito. Isso é bom, sabia? Eu não acho que deve deixar a rua... Bom, sei lá. Só o pedestre parece que tira um pouco do... Tem um pontinho aqui, olha. Sensacionais. Boa. Quando a rua é só de pedestre, parece que cai um pouco ali o... Bom, lá em Juiz de Fora, não. Naquela rua lá. Estava bem movimentada. É bem movimentada. Aí a gente... Cada caso é um caso. Isso. Aqui é assim. Estamos rodando em Campos dos Goitacazes. Estado do Rio de Janeiro. Que bom. Estamos no Rio. Rio de Janeiro. Estado do Rio. Muito movimento aqui nas ruas de Campos. A gente está rodando com você. E aqui, como eu disse, eu tenho muita bicicleta, muita moto. Porque é uma cidade baixa. Tudo aqui é baixada. Eles falam até de baixada campista. Aquele sal, não é? Não tem uma cidade assim. Porque tem muita baixada, não é? Olha quanta antena ali naquele prédio. É. Como tem muita baixada, então... É muito fácil você andar de moto, bicicleta. Rodando nas ruas de Campos. Poder nas ruas de Campos. Poder nas ruas de Campos. Todas nós poderemos fazer os caminhos foram assim. Cuidado. Poder nas ruas de Campos.